Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira, bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje eu vou falar o porquê e como que eu larguei de usar pedais. Hoje em dia não tenho usado mais pedais, todo soco que eu tiro acaba sendo do katana, o único pedal que eu ainda tenho é um afinador e eu vou bater um papo com vocês sobre isso. Bora lá? Bem, primeiramente não quero converter ninguém a parar de usar pedais e tal, é mais ou menos compartilhar minha experiência e eu acho que principalmente quem vai acabar se beneficiando bastante nesse vídeo, o primeiro é quem está pensando em ou diminuir o setup ou migrar do pedal para pedaleira, do set de pedais para, sei lá, menos pedais ou para um amplificador, quem está pensando e mexendo no equipamento com algo mais simples, eu acho que acaba sendo esse bem forte. E o outro público que eu acho que também acaba se beneficiando bastante é iniciante, né, que eu lembro quando eu comecei e tal, e acho que isso acontece ainda hoje, você vê os pedalboards do pessoal, você fala, nossa senhora, eu vou ter que gastar uma baita grana antes de começar a tocar, e eu quero justamente, o meu objetivo é mostrar que não, dá para conseguir sim timbres bem legais e tal, sem isso, isso eu acho que já consegui mostrar em outros vídeos e tal, mas eu também bateu um papo também sobre isso. Outra consideração importante, quando eu estou falando de que eu parei de usar pedais, como eu até acabei de falar na introdução, ainda tenho o meu pedal afinador e tal, que às vezes uso e tal, mas assim, eu penso naquele negócio de montar o pedalboard, um monte de pedal, um monte de pedal nesse aspecto, por exemplo, um setup que eu gostei muito quando eu vi, achei um timbre animal, super compacto, eu até sigo ele, é do Estevan Romera do Desalmado, ele tem um setup que é basicamente dois pedaizinhos que ele usa um ou outro, da Mower, que é o, um simula o Mesa Bug, o Dual Rectifier, e outro simula o 5130 da Piven, e ele escolhe um, dependendo do show, e pluga num power amp da Semiordanka, e daí para o falante, outra mesa e tal, tem um vídeo que ele explica bem melhor que eu e com mais detalhes, mas é um equipamento super simples, é a guitarra, nesse pedalzinho atuando como um amplificador e com o power, né, junto já, um do lado do outro, e já era, é muito simples, muito interessante, então assim, não estou falando, quando eu estiver falando de pedais que eu parei de usar, estou falando mais no aspecto mesmo de montar aquele pedalboard gigante, esse tipo de coisa, não tanto nesse, por exemplo, que eu acho uma solução muito engenhosa, muito prática, que é o do Estevam Romera. Então, bora lá! A primeira coisa que me levou a parar de usar pedais, montar pedalboard e tal, foi ter opção, né, que você sempre fica inseguro de não conseguir suprir certos timbres, sonoridades que você deseja e tal, e eu achei primeiramente essas opções na Zoom G3X, que eu vou deixar aqui vídeos que eu toco e tal, principalmente tem um vídeo do meu equipamento do ano passado, de 2018, que é bem legal, mostra como eu conseguia usar ela de uma maneira pra mim, que supria tudo que eu precisava fazer. E a outra, mais futuramente, né, mais recentemente, perdão, é o Boscatano, né, acabou suprindo também minha necessidade e tal, e acabou que o que eu fazia com meus pedais, acho que você vai ver no vídeo Pedalboard Compacto, vou também deixar aqui, que você viu basicamente tudo que eu fazia com aqueles pedais, eu faço hoje em dia com o Katana e também já fiz com a G3X. Então, achar essas opções me permitiu abrir mão dos pedais, de montar Pedalboard e tal. A segunda razão acaba sendo o meu próprio estilo. Eu tenho um estilo mais, sim, rock'n'roll, mais secão, mais guitarra e amplo e tal, sem muito efeito e tal, então acaba que usar uma guitarra num amplo e tal, ou mesmo numa pedaleira simulando um amplo e tal, acaba sendo bem tranquilo pra mim. Eu gosto de timbres básicos, não gosto muito de timbre, não é os timbres que eu mais gosto, muito, muito sofisticado e tal. Então, esse estilo acaba pesando pra mim e por isso foi uma transição bem tranquila. Agora, a terceira razão, a terceira razão eu posso até, já fiz um pouco disso no pedais versus pedaleiras, mas posso fazer assim, acho que até outro vídeo de benefícios de você não usar o pedais, podia ser só um vídeo disso no terceiro, agora estou falando mais das razões que eu parei, mas esse terceiro ponto podia ser basicamente só um vídeo que é a menor dor de cabeça, assim, os patch cables, os cabinhos lá dos pedais, a fonte, bateria se você usa, tudo isso, às vezes você põe um pedal e o resto do board vai ficar ruidoso, porque está puxando muita corrente, esse tipo de coisa não tinha mais, chegou num ponto que eu não estava sem paciência disso, inclusive porque, numa apresentação que eu fiz, morreu um cabinho, né, um patch cable, na verdade o cabinho não morreu, ele desconectou, só que estava escuro e tal, até achar isso eu liguei direto no ângulo, isso é o que eu vou falar ainda futuramente, mas assim, que nem deu pra achar o problema, então assim, na hora, achei depois, de tão, assim, complicado que estava, e você vê que o meu pedalboard era basicamente que o pedalboard compacto não era muito grande, mas ainda assim dava problema, então eu comecei a querer minimizar problema, diminuir dor de cabeça. Outra coisa, quando você tem menos opção, menos dor de cabeça, você foca mais em tocar e menos em ficar mexendo o botão e tal, essa acabou sendo a, eu pus aqui o número 4, né, mas uma quarta razão que, pra mim, pesou muito, eu perco bem menos tempo, hoje em dia, assim, eu estou só com o katana, plugo no katana, o som tem que sair ali do katana, não adianta, então foca em tocar, e daí a quinta também acaba sendo relacionada com isso, você tem que usar o que você tem, quando você não está montando um pedalboard, pegando pedais e tal, tem que sair dali, então assim, você tem que focar em tocar, que é a quarta dica, e a quinta dica que é usar o que você tem, isso aí te torna o guitarista melhor, você tem que sair dali, o pessoal, nos últimos vídeos, né, que eu fiz de artista, o pessoal pediu e tal, eu pegava, plugava no katana, até sair o timbre, uma hora saía, não perdia muito tempo, assim, e outra coisa, pode acabar acontecendo, além de você perder tempo e tal, é, você ficar comprando pedais, né, que, vamos falar, se você, a não ser que você fique comprando aqueles pedais ultra caros, mas um pedal, assim, bom, você consegue com uns 200, 300 reais, então assim, às vezes você fica naquela, ah, sei lá, fui fazer o timbre do Andy Summers, podia começar a ficar na nóis, nossa, o Andy Summers, vou usar um monte de pedais, vou pegar um monte aí, de 200, 300 reais, montar aquele pedalboard, podia ficar nessa nóis e tal, não, como eu usei o katana, tirei tudo do katana, então assim, essa coisa de ficar comprando e tal, a ideia de aumentar, daí você mexe no board, monta board, desmonta board, ah, eu, eu, pra mim isso não rola mais, e por fim, que, acabou que isso aconteceu, inclusive, primeiro, do que as outras coisas, mas eu tive experiências que me mostraram que não preciso do pedal pra funcionar, a primeira foi que eu, na verdade, teve uma outra antes da que eu falei, teve uma vez, fui ensaiar, eu não sei o porquê, eu não pude levar meu equipamento, só consegui levar a Condor RX30, nenhuma guitarra de outro mundo, e daí eu tive plugado no amplificador que tinha lá no estúdio, também não era nenhum amplificador de outro mundo, não lembro qual que era agora, e, assim, foi um dos melhores ensaios, eu falei, é, a gente saia com uma certa frequência da banda que eu tava e tal, então eu falei, há um ensaio que eu não consiga levar, eu tinha algum compromisso, eu não lembro exatamente o que aconteceu na época, só consegui levar uma guitarra, eu acho que eu ia ficar, eu saí, saí assim, pra fazer reunião e tal, e a guitarra ia ficar mó tempo no carro, né, daí eu falei, não, vou levar uma Condorzinha e tal, e só ela, não ter erro, daí eu levei só ela, daí eu fui ensinar no final do dia, e, assim, acabou que esse ensaio foi mais produtivo que os outros, porque eu levava meu equipamento inteiro, porque acabou sendo aquilo, eu não fiquei focado em olhar pra baixo, pensando nos pedais, não, eu interagi mais com o pessoal, ouvir mais a dinâmica, precisava aumentar, aumenta o volume, é baixo volume da guitarra, já era, muito nisso, você foca mais no que está acontecendo, e menos no chão, sabe, então, assim, essa foi a primeira experiência, e a outra que eu acabei já contando, quando o pedalboard morreu, aí já estava com uma ATL, tudo, equipamento legal, e com o hot stage, né, que é um ampli bacana e tal, fiquei direto no hot stage, e também foi, assim, muito mais legal do que outras apresentações, então, assim, eu comecei a pesar essas experiências, falei, ah, se eu já tive experiência que deu certo, funcionou e tal, pra que que eu estou quebrando a minha cabeça e tal, eu falei, ah, não, vou usar mesmo, parar de usar pedal e tal, e daí que eu pensei nas outras coisas, pensei em opções, pensei no meu estilo e tal, somou tudo isso, e hoje em dia não uso mais pedal, então, só pra finalizar, esse vídeo não é pra você pegar e tacar seus pedais no lixo e tal, não sei, ah, vender tudo, não, é mais assim, pra conversar, principalmente pra quem está pensando em simplificar o equipamento, e pra quem é iniciante e está pensando assim, nossa, é que eu preciso de tudo isso? Não, pra iniciante eu já falo, você não precisa de tudo isso, vai tocando, sentindo a necessidade e tal, e isso vai se tornar, inclusive, o que está muito melhor se você conseguir tirar bastante ímplice e menos coisa, então, parei de usar pedal, porque achei opções, o meu estilo é um estilo mais simples e tal, sei que certos estilos é bem difícil parar de usar pedal, parei de usar também, porque menos dor de cabeça, isso aí eu, por exemplo, posso fazer num vídeo, se vocês acharem legal o tema de só de benefícios de não usar pedal, o quanto você vai ver que dá menos dor de cabeça, o quarto é o mais foco em tocar e interagir com os outros músicos e com a plateia, vocês estão pensando no ao vivo, mas no ensaio e tal, se interage mais, você foca no que está tocando e não no chão, o quinto é usar o que tem, daí você economizar dinheiro e parar sempre de ficar naquela, nossa, pra fazer isso eu preciso comprar aquilo, não, você já consegue fazer, já consegue tirar e tal, e o final assim, foi o que começou tudo isso, mas que assim, eu sempre, quando eu fico inseguro, de tipo, não, será que eu preciso, se eu consigo desapegar os pedais e tal, eu lembro, que eu já toquei sem pedal e funcionou, hoje em dia eu até brinco, hoje em dia eu só tenho o katana mesmo, e fala, se eu fosse isso, se eu tivesse uma frequência de tocar ao vivo, não estou tocando muito ao vivo não, mas se eu começasse a tocar com bastante frequência ao vivo, se fosse falar pra, o que você faria mais, eu compraria acho que outro katana, igualzinho, programava a mesma coisa em um, mesma coisa no outro, um queimou, pega o outro, e já era, então assim, quanto mais simples, acaba, acaba, estou focando mais em tocar, e menos em, ficar mexendo o botão e tal, então o vídeo de hoje é isso pessoal, novamente não quero, que ninguém saia jogando pedal fora e tal, mas compartilhar a minha opinião, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comente também suas experiências, aqui com a gente, compartilhe, tanto se você usa, quanto se você não está usando o pedal, o que você tem achado ou não, e se inscreva aqui, sempre trazendo bastante vídeo relacionado à guitarra, e é isso aí pessoal, bração!